Durante esta semana, uma campanha em todo o país quer incentivar o teste rápido de sífilis e o diagnóstico precoce da doença. O tratamento é simples e feito à base de antibióticos. Até 2015, o Brasil quer eliminar a doença. O eletricista Marcos Jardel, de 27 anos, é casado e pai de dois filhos. Duas vezes por ano, ele vem aqui para fazer o exame para detectar doenças sexualmente transmissíveis, como a sífilis. Hoje, ele veio pegar o resultado. Deu negativo. Sempre é bom a gente se cuidar, a gente sempre cuidar da saúde, né? Primeiro eu que já sou casado, tenho um filho, aí sempre eu gosto de se cuidar para cuidar da minha parceira também, né? Deu positivo ou negativo? Positivo. O tratamento é bem simples, é a base de penicilina, então você pode procurar uma unidade básica de saúde, realizar o teste para sífilis e ser tratado imediatamente. Lembre-se que não é uma dose única, então você tem que voltar para continuar o monitoramento do tratamento e as doses subsequentes da penicilina. A sífilis é uma doença infecciosa sexualmente transmissível causada por uma bactéria. A doença pode ser transmitida também pela mãe para o filho durante a gravidez, se a mulher estiver contaminada. O teste de sífilis é de triagem, isso significa que em caso de dar positivo, o paciente precisa fazer exames complementares em laboratórios. Como pode haver um falso positivo por ser um exame de triagem, nós procedemos à coleta do exame convencional. A doença tem cura e o tratamento é de graça na rede pública de saúde. E dentro da mobilização, testes de detecção rápida serão realizados em todo o país. O que a gente pediu é adesão dos estados, no mínimo por sete dias nessa mobilização em âmbito nacional. Mas todo o estado, todo o município, se quiser fazer durante seis meses, um ano, ter isso como estratégia permanente, é o que a gente quer. O que a gente quer é eliminar a sífilis congênita até 2015.